Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, eu sou a Grazi Cosméticos que vos fala há mais de 10 anos aqui na internet, em todas as redes sociais, e sim, estamos em fevereiro com a campanha de Malta, Avon, é uma das revistas que eu acho mais bonito, em fevereiro eles comemoram o dia dos namorados, então tem perfume, né, Intensive Your Attraction Awakened, que é lançamento lá nos lados europeus, e a gente vai acompanhar, as revistinhas são todas meio parecidas, então não vou falar muito, vou lembrar que você pode parar a qualquer momento, se estiver vendo o celular, dá para ampliar a imagem, ver detalhes aí no seu celular, e também dá para mudar o som, né, desligando aqui, pondo mudo e pondo a sua musiquinha favorita, lembrando que tem muitos perfumes que a gente tem, perfumes que a gente não tem, então dia 30 de janeiro foi dia da saudade, deixe aí o que te deixou saudade, e o que você tem muita vontade de que a Avon traga, para a gente experimentar por aqui também, né, nos nossos, nossas terras brasileiras, então tem muita sugestão de presente, por causa do dia dos namorados, eles ainda tem batonzinhos que a gente ama e morre de saudade, tem Renew que a gente ama, Individual Blue também já teve, não tem mais, celebre, esse eu não lembro, gente, se vocês lembram de algum que já teve, não tem mais, comenta aí, que é bem legal quando vocês interagem aqui com a gente, tá, tá bem bonito essa revista, ai, cada olho marcado, a Legendary Lens, maravilhoso, os glimmers também maravilhosos, máscara é tudo de bom, né gente, uma máscara no olho, não precisa de maquiagem mais nenhuma, a gente se sente poderosa, e a Avon entende disso, e aqui no Brasil a gente tem muita máscara legal também, então já pode pedir tanto no nosso site, grazescosmetics.com.br, como também lá no Avon, barra consultoria, avon.com.br, barra consultoria, barra grazescosméticos, e procura a gente em todas as redes sociais, que a gente tem muita, muita, muita novidade, sempre contando lançamento, sempre contando uma viagem aí, né, seu passaporte tá em dia, nem precisa de passaporte pra viajar com a gente, olha, eles tem glicerinado da linha Clear Skin, eu ia amar essa linha glicerinada aqui, porque eles são mais leves, menos ácidos, e eu acho que dá um sentido de limpeza também, eles tem um bubble cleanser que a gente não tem aqui também, e muitas máscaras, muitas máscaras aqui, que eu tô apaixonada, minha pele é oleosa, então eu tenho a tendência de estar olhando produtos que atendem a pele oleosa, lembrando que todos os produtos, né, são de ótima hidratação pra todos os tipos de pele, mas é claro que a gente é o único e exclusivo nesse mundo, e aí acaba que uns produtos atendem melhor do que os outros, essa linha Renew, ela é maravilhosa, eu gosto da vitamina C, eu não tô ouvindo a vitamina C ainda, ah, chegou, então é uma linha que eu uso e recomendo pra pele oleosa, não sei se a vitamina C, o que que ela faz, mas ela deixa a pele tão hidratada, tão boa, já estamos sentindo falta também dos paninhos, né, que faziam um peeling, era tão legal da Renew aqui também, né, gente, amo essas ampolinhas aqui também, gente, uma ampolinha, mas hidrata tanto, hidrata tanto, é divina, a linha de cabelo também, que é profissional, com preço de mercado, muito bom, muito bom, nossa, eu fui no mercado, li o preço de shampoo, eu fiquei passada achando que o Avon era caro, que a Natura era caro, que nada, gente, tá mais barato que no mercado, conversa comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês, que tem muito preço bom de shampoo e condicionador, com efeito profissional, de salão, pra você usar aí na sua casa, olha o Rebel aqui também, tem, tem perfume que o Avon não tá trazendo, olha quem tá aqui, eles estão em todas na Europa, na Europa esse Today, Tomorrow, Always, tá sempre em destaque, e a gente ama, se eu tiver passando rápido, pode parar, gente, esse Avon Care, eu queria que viesse pra cá, eu acho que já veio, mas eu não lembro, mas a gente também tem muita fragrância, é muito gostosa da linha Avon Care, a embalagem muda um pouquinho, depende muito do fornecedor, do envase, né, mas produção de mesma qualidade, tá, Avon. Tem a linha infantil, que a gente adora da Frozen, tem pouca coisa pra criança, né, não percebi muita coisa pra criança, não, me conta aí o que vocês acham, eu gosto bastante da linha infantil, os xampuzinhos, amava o xampu do Minion, tinha cheiro de banana, o que que era aquele xampu, hein, um dos melhores, essa imagem tá linda de Renew, adorei, tudo começa amando a você mesmo, e isso é verdade, gente, quando a gente tá bem, tudo tá bem, né, esse batonzinho Avon é maravilhoso, e é legal que eles têm essa lista aqui de códigos pra facilitar a vida das revendedoras. Gente, já deixa like, se inscreve no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo, beijo perfumado pra todas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho